Oi gente, dessa vez quem tá falando sou eu, a Ellen do canal Madrone E hoje vamos novamente para a Riviera do Sul Lourenço Vai ser bem divertido, espero que vocês gostem bastante Vai ficar umas imagens sensacionais do drone Acompanhe o canal aí pra ver as coisas Acompanhe o canal Acompanhe o canal Acompanhe o canal Acompanhe o canal É muito bom É longe a praia, quer dizer, é longe o mar Da areia até o mar E a água daqui é uma delícia Filma É, tô filmando Ah não, eu não Acompanhe o canal 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 Acompanhe o canal